Boa tarde, gente! Uma ótima tarde pra você, meio dia e 15, agora que você já tá muito bem informado com o SBT Primeira Edição, você continua a sua tarde juntinho comigo agora daqui de São José do Rio Preto e hoje o programa está bom demais. Eu quero saber uma coisa de você, ó. Você sabe nadar? Você aprendeu a nadar? Ou você se vira muito bem aí? Ou então você tem vontade de nadar, mas não aprendeu? Tem medo de água? Você sabia que nunca é tarde, né, gente? Tem pessoas que não conseguem nem relar o pé na água, ficam ali sentadinhas na beira da piscina, enquanto outras pessoas nadam feito peixinhos, não é verdade? É legal demais. Agora, hoje nós vamos mostrar aqui no programa os benefícios da natação. Muita gente adora a natação e sabem da importância desse esporte, o bem que faz pro nosso organismo e também pra nossa cabeça. E você aí de casa já pensou em fazer natação? Já pensou em se virar pelo menos um pouco melhor dentro de uma piscina? E sabe também da importância das crianças saberem se virar dentro de uma piscina? Você já ouviu falar aí do auto-resgate? Os bebezinhos caindo na piscina e saberem fazer sozinhos o auto-resgate? Já ouviu falar disso? Infelizmente, né, aqui na nossa região, que tem muita piscina dentro de casa, a gente já viu vários casos, infelizmente, de crianças se afogarem. E o auto-resgate, gente, é importantíssimo. Não é esse o nosso tema hoje, né, de afogamento, mas é o contrário, é a gente ensinar os bebês a se virarem dentro da água, a encontrarem a escadinha ou então, ó, virar de barriguinha pra cima e pedir ajuda desse jeitinho que você vai ver agora. E aí E aí Enganou a gente direitinho, né? A trilha impediu que a gente ouvisse, mas o vídeo realmente mostra ele gritando pelo pai, né? Ele fala, deri, 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 ele chama o pai, né? Aí é claro que foi um vídeo demonstrativo, né? O pai já colocou a câmera embaixo da água para mostrar que o nenenzinho realmente sabe se virar dentro da água. E é claro que o bebezinho pode aprender isso. A gente vai saber como, hoje, no nosso programa, a importância de saber nadar desde cedo, né, gente? Mas antes, vamos falar do Saúde Cap? Vamos lá! A gente que mora aqui em São José do Rio Preto, toda a região, tem que aproveitar porque dinheirinho no bolso a mais, ó, que beleza, hein? Primeiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. O segundo prêmio, outro Fiat Mobi Easy. O terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi Easy. No quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla para você. Tem também os giros da sorte, que estão demais, gente. Dez prêmios de mil reais para cada ganhador. Para você concorrer, você já sabe, basta comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais, e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivasso, aqui no SBT Interior, no domingo, dia 15, às 10 horas da manhã. Aproveite e não perca essa chance. Complicado nada. Aproveite, viu? Não é nada complicado aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar falando da caneca que está aqui do meu lado, porque hoje é dia. Tem muita gente que já ganhou a caneca, já está quase recebendo na casa, e hoje pode ser o seu dia. Olha que legal. Ai, ai, ai. Como é que você faz para ganhar uma caneca com a sua caricatura? É fácil demais. É só você ouvir esse barulhinho aqui, ó. Escutou esse barulhinho, vai aparecer uma palavra mágica. Vai aparecer uma palavra mágica aqui no GC, ó. GC são essas letrinhas que aparecem aqui embaixo, tá? Então você vai anotar essa palavra mágica, e depois vai mandar no nosso WhatsApp uma palavra por bloco, formando uma frase. Depois você vai mandar essa frase para a gente, no último bloco. Acertando a frase, mandando o seu nome completo, e também onde você mora, o nome da sua cidade, com a frase certinha, só no último bloco. Não adianta adivinhar a frase não, tá? Só no último bloco, depois da terceira palavrinha direitinho, as duas primeiras pessoas que mandarem certinho vão ganhar a caneca com a sua caricatura. Combinado? Então tá valendo a partir de já! Hum, fica esperto aí, hein? Ó, aproveite. Vamos conversar com Walter Helena, educador físico e professor de natação, nada mais, nada menos do que há 45 anos. Tudo bom, Walter? Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês, e a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco de natação aqui. Obrigada. Você viu, bebezinho, que belezinha, né? Esse autorresgate é bom demais, daqui a pouco a gente vai mostrar a importância das crianças saberem nadar, né? Mas todo mundo pode aprender a nadar, Walter? Olha, não existe idade, na verdade a gente começa com 4 meses de idade lá na academia, na aquática, e hoje eu tenho alunos com mais de 80. Olha aí. Fazendo aulas de natação. Os adultos, quando chegam, eles dão um pouco mais de trabalho do que as crianças, porque ele já demorou muito tempo para chegar lá, e normalmente eles têm um pouco de medo até você tirar essa parte emocional dele, deixar ele à vontade. Às vezes demora um pouco, mas a partir do momento que ele se sentiu bem, ele está confiável ali dentro da água no professor, a natação flui naturalmente. São coisas fáceis de fazer, nada de difícil. O adulto, ele já dá mais trabalho para tudo, né? Não só na natação, ele vai aprender língua, é mais difícil, né? Exatamente. Vai entrar numa academia, é tudo um pouquinho mais difícil, na natação também não é diferente, né? Agora, tem muita gente que vai lá com muito medo de água, ou você acha que não é esse o problema maior da natação, é realmente o nadar, é o ficar em cima, é o boiar, é o conseguir ficar com o corpo acima da água e não afundar, Walter? Qual é o principal problema na natação? O grande desafio nosso com os adultos que querem aprender a nadar, ou com quem tem medo de natação, é o período que ele passou querendo fazer aquilo e não teve a oportunidade de fazer. Então, você tem casos em que, por exemplo, passou na frente da academia durante três meses e não conseguiu nem descer do carro. Olha lá! Aí, quando ele conseguiu descer do carro, ele foi falar com a gente e aí a gente conseguiu fazer com que ele entrasse na água e ele aprendeu a nadar. Mas é um caso tão grave que ele falou para nós que quando ele atravessava uma ponte de carro, ele abria a porta do carro e atravessava com a porta aberta, guiando para, se acontecer alguma coisa, ele pular do carro e segurar na ponte. Entendi. Existem pessoas que chegaram a ter tanto medo de água que ficava problemas sérios até no banho, entendeu? Então, são coisas assim que é o extremo. Mas todas essas coisas, quando você trabalha, primeiro a parte emocional e a parte emocional vai se limpando, a hora que você limpou e a água flui, acabou, aprende a nadar com maior tranquilidade. Tanto é que alguns viram nadadores e estão competindo, é a coisa mais normal do mundo. Geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Exatamente. Então, depois que você entra na piscina e conhece aquilo e sente os benefícios, o medo vai embora, né? Graças a Deus. E falando em benefícios, as pessoas procuram a natação para emagrecer, para ficar fortinho ou para aprender a nadar? Ou elas vão lá para emagrecer e depois elas se apaixonam? Olha, a natação é um esporte basicamente completo. Todo mundo fala isso, né? Olha, a natação é legal porque a natação é completa. Mas ela é apaixonante como qualquer outra atividade. Às vezes uma pessoa começa a jogar um basquete e ele fica entusiasmado, apaixonado por aquilo e acaba o resto da vida fazendo aquilo. A natação também tem essa situação, mas eu acho que a natação tem uma vantagem. O ser humano, a relação do ser humano com a água, ela é muito forte. Então, a tendência de você ter uma pessoa procurando a natação, ela é muito grande. Então, assim, a primeira coisa é, ó, a natação é um esporte mais completo, então eu vou fazer natação. Não tem impacto? É, não tem impacto no joelho, não tem contraindicação às idades, mas a grande procura é saúde para os mais adultos e sobrevivência para os menores. Os pais nos procuram muito e 99% das perguntas dos pais quando chegam é quando vai aprender a nadar e quando eu posso ficar sossegado. Então, aí nós temos duas áreas divididas. A área de saúde que é procurada pelos adultos ou por quem tem mais de 20, 25 anos de idade. E pelas crianças, a natação infantil, o bebê até uma idade de 8, 9, 10 anos de idade, a procura é muito mais voltada para casos de sobrevivência. E olha que bacana, né, gente? Além de ser fofinho demais, né? Ver criança nadando, ver bebê dentro d'água, é isso que ele disse agora. A sobrevivência, gente. É muito importante que as crianças saibam se virar dentro d'água. Não precisa aprender a nadar como profissional, mas não pode se afogar. Tem que saber se virar, tem que saber boiar. Depois o Walter explica direitinho o que a criança deve fazer dentro d'água, o que ela tem que aprender ali logo que ela é bebezinha. E lógico que a gente foi acompanhar uma aula, é ver os fofuchos dentro d'água. Vamos ver. As atividades parecem mais uma brincadeira, mas na verdade, aqui, mamãe e bebê participam de uma aula para trabalhar os movimentos e gerar maior segurança com a água. A questão da aula é assim, ela tem que ser bem lúgica, que é para poder prender a atenção da criança. Com as mães, tem muita mãe que vem com medo, com medo da criança afogar, então é mais trabalhar a questão do medo da mãe e depois a criança. Gira em torno de duas semanas até ela se adaptar ao ambiente, às pessoas que ela nunca viu, outras crianças. É com bastante música, na parte de alongamento, ao começo da aula. A gente trabalha com a questão da socialização, de ter esse contato uma criança com a outra. E aí, mais para o meio da aula, a gente trabalha a questão da autonomia, de deixar eles soltos, de ver o que eles podem fazer. E tudo isso, feito de uma forma lúdica e divertida. A maior parte das mamães procura esse tipo de aula para que os bebês aprendam a sobreviver caso caiam na piscina. Procurei primeiro para ele adquirir confiança, segurança e também por ser perigoso, né? Ter piscina em casa e acontecer algum acidente. Esse foi o fator primordial, o acidente. As mães vêm à procura por conta disso, do medo de elas se afogarem em casa ou no clube, etc. Na questão de bebezinho, a gente trabalha bastante a preparação da criança. Fortalecimento da cervical, fortalecimento do corpo como um todo. Mas a de sobrevivência mesmo, de soltar a criança e ela nadar sozinha por um espaço grande, ainda a gente não tem nessa idade que eu trabalho que é até dois anos e meio. A gente vai ver isso com maior frequência lá no BB3, que é a partir dos dois anos e meio. Que aí os pais já não entram mais, não tem esse medo que passa para a criança, a criança passa para o pai. Então a gente consegue trabalhar mais essa questão de sobrevivência com eles. Nicole participa das aulas desde que o Davi tinha cinco meses. Hoje, com um ano e quatro meses, ele já se solta durante os mergulhos. Depois que o Davi iniciou a natação, eu vejo que ele consegue interagir mais com outras crianças. Eu vejo que a coordenação motora melhorou muito. Ele está muito mais interagindo, nada, mergulho, ele não tem medo. E eu vejo que a parte de brincadeira, até a própria educação dele melhorou. A parte que a professora ensina para a gente, que tem que pegar a bolinha, colocar no cesto, ensina dentro de casa que ele precisa até guardar as coisas e ele leva isso para dentro de casa. Eu achei super interessante e achei que ele melhorou muito. A aula passa voando e as mamães aproveitam o tempo para se divertir junto com os filhos. É um carinho mútuo, uma integração. Os dois se divertem. É indescritível. É indescritível ver a evolução dele, a necessidade que ele tem, às vezes, com medo de abraçar, de pegar. É indescritível. É uma sensação muito gostosa. É um momento único entre mãe e filho. Eu vejo que dentro da água a interação de mãe para filho é super legal. Ele interage bastante, ele brinca. Eu tenho pouco tempo hoje para ficar com ele por causa do serviço, do trabalho. E na água eu vejo que eu fico pertinho dele. É um momento bem especial para mim. Música Ah, que bonitinho. É uma verdadeira festa, né, Walter? Mas ali, durante essa festa toda, eles aprendem bastante. Aprendem bastante. A aula de natação hoje, que nós realizamos lá na academia, ela tem alguns diferenciais, né? Então, ela é dividida em aula de... a primeira parte da aula é ginástica, para que eles possam fortalecer a cervical, que é de onde nasce a força no ser humano. E maturando a cervical, melhorando a força nesse local, você vai ter um bebê produzindo mais habilidade nos motores, podendo fazer mais movimentos. Depois, vocês vão ver ali, se prestarem atenção, bebê sozinhos nas boias, nós chamamos de autonomia, que é tirar do colo da mãe. E depois da autonomia, vem os mergulhos, onde realmente ele vai sair do colo da mãe para a professora e vai aumentando esses espaços. Isso é uma coisa que é tradicional em alguns países. Por exemplo, França trabalha nesses moldes, Austrália trabalha nesses moldes. E eu queria dar um destaque para o bebê que virou. Aham, no comecinho lá. Nós começamos o trabalho com... vendo aquilo. É maravilhoso. É uma coisa que todo pai sonha, onde vê um bebê caindo na água e depois ele conseguir vir à tona e se virar e pedir socorro. Mas hoje há uma discussão em cima disso, porque há culturas e culturas. Então, alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, a natação é obrigatória, faz parte do currículo escolar, ou você faz ou você faz. Se você está afim, se você não está, não tem problema nenhum. Mas para conseguir que um bebê faça aquele movimento, ele tem que ter uma automação muito grande. Ele tem que ser executado muitas vezes, se o bebê queira ou se o bebê não queira. Se ele quer ou se ele não quer, ele tem que cair na água e virar. Cair na água e virar, se ele gosta ou não. A natação brasileira acompanha mais esse lado lúdico. Não é um lado muito forçado. Espera o amaldadecimento da criança. Qualquer criança que vai cair na água, até a qualquer adulto também, a tendência de levar aquele susto que vai cair na água vai fechar a glote. E a glote fechada não entra água. É só você não deixar muito tempo ele lá e depois você vai aumentando esse espaço, ele vai conseguindo naturalmente com essa felicidade que as mães falaram ali. Que é isso que nos interessa. Então, existem duas correntes. A corrente onde ou aprende ou aprende. E é engraçado que eu tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos umas 20 mães sentadas em volta com 20 bebês na água chorando e elas fazendo tricô, nem aí com os bebês chorando. No Brasil, qualquer bebê que chora, a mãe já entra em desespero. Não quero, não quero. Então, é a tradição nossa. E vai aprender do mesmo jeito. É muito mais carinhosa, né? É muito mais abraço, muito mais pele. E vai aprender do mesmo jeito, né? E vai aprender do mesmo jeito e vai chegar lá também. Ai, que maravilha. E demora quanto tempo só pra gente encerrar? Olha, o que nós temos hoje na nossa natação é você ter uma criança de 3 anos com uma baita autonomia em água. Você vai ter uma criança pelo menos nadando o nado sobrevivência, 5 até 8 metros. Ele não vai cair na água e vai afundar. Ele vai ter uma sobrevivência boa. E a verdade, Walter, é que nenhuma criança com menos de 3 anos deve estar sozinha do lado de uma piscina, né gente? Vamos combinar, né? Exatamente. Vamos combinar. Até os 3 anos e meio. É bom que saiba nadar, mas não deve estar sozinha na beira da piscina, né gente? Não pode. Então, vamos lá. Mesmo que saiba nadar, nenhuma mãe vai ficar tranquila. Ah, não, ele sabe nadar. Ele tem 8 meses, mas ele sabe nadar. Vou deixar ele do lado da piscina. Vamos abrir o olho. Walter, obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer conhecê-lo. Parabéns pela sua profissão. Muito obrigado pra vocês e um bom programa pra todo mundo aí. Muito obrigada. E ó, gente, semana das crianças. Ah, que delícia, né? Estamos falando delas aqui no programa. Olha que legal. A criançada aí gosta da Maísa? Pois é, ela vai estar aqui pertinho da gente. Olha só, essa semana está recheada de atrações pra toda garotada. E agora o SBT Interior e a Prefeitura da Estância Turística de Olímpia prepararam mais uma grande surpresa. É a promoção Você no Camarim. No Camarim de quem? De quem? Nada mais, nada menos que a Maísa. Gente, pode te levar pra conhecer os cantores. Maísa Silva e também o Nicolas Torres. Eles estarão aqui, viu? Em Olímpia. Durante o show deles, Você no Camarim, hein? No Festival da Criança, que acontecerá no dia 12 de outubro. Serão sorteados quatro ganhadores com direito a acompanhante. O sorteio será na quarta-feira, dia 11, um dia antes do show, às 15 horas, no Facebook da Prefeitura de Olímpia. Lembrando que a entrada pro show, tá? Pro festival, será apenas um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. Legal, né? Então você deve fazer o seguinte, você leva os alimentos, vão ser entregues lá na portaria do recinto do Folclore. Então você tem que fazer o seguinte, seguir essas instruções aqui, olha. Curtir e compartilhar essa foto aqui, que está lá no Facebook. Também marcar três amigos nos comentários e curtir a página da Prefeitura de Olímpia. Ok? Siga as instruções, participe e boa sorte. Quem é que não quer, né? Conhecer os dois pertinho no Camarim, então aproveite. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já já com mais natação. Meio dia 39, já voltei. E ó, gente, eu vou apresentar pra vocês agora um aplicativo que tá dando o que falar. É o app que mais devolve dinheiro no Brasil. Eu tô falando do Biblu. Esse aplicativo incrível devolve uma parte do dinheiro que a gente gasta em compras no dia a dia. Em alguns casos, devolve até o dobro do que foi gasto. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona na prática. Olha, a gente vai agora até o posto de combustível Monte Carlo, que é parceiro do Biblu. O cliente vai agora abastecer o carro dele. Olha só como é fácil. Tá abastecendo, ele já informou que quer pagar com o Biblu, né? Ele efetua o pagamento normalmente, como ele sempre faz, tá? Com cartão de crédito ou de débito. Ao final do pagamento, ele digita o CPF na maquininha Biblu e pronto. Parte do que ele gastou acaba de virar saldo na conta Biblu. E depois ele pode voltar lá pra gastar esse saldo acumulado no mesmo lugar ou em outro local credenciado. Opções não faltam. Muitos estabelecimentos aceitam o Biblu. O aplicativo é gratuito. É só você entrar no Play Store e baixar o seu. Você vai conseguir comprar muito mais, sair pra almoçar, jantar fora, conhecer lugares novos. O Biblu vai aumentar o seu poder de consumo. Ah, e o Biblu também é muito legal pros estabelecimentos também. Se você é dono do seu próprio negócio, que tal credenciar com o Biblu? Faça como o posto Monte Carlo, por exemplo. Você vai fidelizar os seus clientes e eles vão consumir muito mais. E uma coisa é fato, o cliente vai onde tem Biblu. Então faça o teste agora mesmo. Você vai se surpreender com os resultados. Vai pagar? Biblu. Então aproveite. E ó, hoje a gente tá falando de natação, os benefícios. E agora ó, vamos dar um giro no mundo e sair um pouco das nossas piscinas, aquelas que nós conhecemos, para dar um mergulho nas piscinas mais profundas do mundo. Vamos ver. Se você tem medo de entrar em qualquer piscina, essas opções vão fazer você literalmente perder o fôlego. Que tal mergulhar na piscina mais funda do mundo? Essa é a Y40. Ela tem mais de 40 metros de profundidade, equivalente a um prédio de 11 andares, e fica em um hotel na Itália. É utilizada, inclusive, por nadadores iniciantes para treinamento. Em segundo lugar, que tal uma piscina com um quilômetro de comprimento? Essa é a Lagoa de Cristal, localizada em San António, no Chile. Ela tem 35 metros de profundidade, e a sua extensão é equivalente a 20 piscinas olímpicas oficiais. Outra piscina surpreendente fica na Bélgica. É a Nemo 33. Ela tem 34 metros de profundidade, e capacidade para 2 milhões e 500 mil litros de água. E já foi utilizada, inclusive, para gravações de filmes. Gostou das curiosidades? Arriscaria um mergulho numa dessas piscinas? De jeito nenhum que eu arriscaria, mas nem morta, nem cozida. Alex Santana está aqui comigo. Alex, você arriscaria? Tudo bem, meu amor? Nunca. Tudo ótimo. Você iria lá, não mergulhou lá? Nunca. Eu já fico agoniado só de pensar, já me faltou ar. Gente, me deu batedeira aqui. E nem morta. Tudo bom, meu amor? Como é que está o salão? Nossa, o salão está bombando, graças a Deus. E a gente veio aqui agora convidar todos os seus telespectadores para conhecer mais. A gente vai apresentar um pouco mais o salão. Para quem não conhece, todo o pessoal tanto de Rio Preto e de toda a região. Eu quero mostrar um pouco mais. Pensa num lugar gostoso, gente. E todas as terças-feiras eu vou trazer novidades agora. É a nova parceria com você. O salão é todo preparado, Mira, para fazer casamento. É o primeiro salão do interior paulista especializado em fazer noivas. Tanto que a gente está agora na revista Makeup também, que é uma revista de vinculação nacional. Nós somos em 15 profissionais, desde corte, coloração, luzes, o dia da noiva, com banheiras e tudo mais. O salão é todo feito para... É um salão completo mesmo, inspirado, feito pensando em cada detalhe de cada noiva, fazendo com que cada noiva se torne única. Eu sou cabeleireiro, visagista, né? Então a minha ideia mesmo é trabalhar a beleza de dentro para fora. Trazer isso a cada momento de cada noiva, de cada pessoa que eu atendo. Desde tirar uma pontinha de um cabelo. Uma mulher, você sabe muito bem disso. Quando a gente vai fazer aquela pontinha que seja daquele cabelo, não simplesmente é uma pontinha de cabelo. É uma coisa que significa muito. É só a autoestima que está em jogo. E nós mulheres sabemos isso, né, Alex? Porque quando a gente vai lá, a gente se entrega para você. A gente fala, Alex, a gente olha para você e fala, você já sabe o que eu quero. E você entende. Eu gosto de dar, eu gosto de participar mesmo com todas as clientes. Tanto eu quanto toda a minha equipe. Nós somos em 15 profissionais e eu sempre falo, gente, não visa atender o cliente só por atender. E sim pela diferença que ele pode sair daqui. A gente procura melhorar a pessoa de dentro para fora. Então eu quero convidar todo mundo a entrar nas nossas redes sociais. E eu quero abrir um canal aqui para todo mundo pedir o que quer ver. Ah, que legal! Então os seus telespectadores podem pedir para a gente. E aí a semana que vem a gente já vai trazer um super tema. Já manda, o WhatsApp agora. É, pode mandar aqui no WhatsApp do programa, no WhatsApp do salão também, que está aparecendo aí na tela. E aí a gente vai fazer o que você quer ver no próximo programa. A semana que vem já tem um tema. Então o pessoal que sabe, a semana que vem vai ser formaturas. Ai, que máximo! Porque o final de ano está aproximando. A semana que vem eu vou trazer dicas sobre formaturas. Então terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Perfeito! Então terça-feira que vem o tema é formatura. Mas você já pode enviando aí o que você quer, porque o Alex fala de tudo e muito bem. Adoro! Ai, amei! Beijo, amor! Até terça! Uma ótima semana para você, viu? Obrigadão! Tchau, tchau, gente! Valeu! E ó, a gente continua por aqui, que eu quero falar de natação um pouquinho mais agora, com o José Eduardo Felício, atleta e conferencista. E ele está cheio de medalhas para mostrar para a gente. Tudo bom, Felício? Tudo bem, tudo na paz? Então tá bom, obrigada por ter vindo. Que isso, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Bom demais! E olha, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, já participou de muitos campeonatos aí sul-americanos, no Brasil, na França, na Suécia, na Itália, África do Sul, ou seja, nadou, 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 nadou e já viu muita coisa por aí. Não é, Felício? Eu quero saber um pouquinho da tua história aí dentro da natação, você que está aqui pertinho da gente em São José do Rio Preto e já viu os campeões aí de pertinho, muitos, né? Já, 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 já. Realmente é uma longa história, né? Praticamente uma vida, um legado, uma história que nós temos, que nós deixamos, né? E eu comecei nadando aqui no Palestra Esporte Clube, depois eu passei para o Automóvel Clube e depois eu fui convidado para uma outra equipe de natação, que é o Yara Clube de Marília e fomos direto treinando, treinando, ganhamos jogos abertos, jogos regionais, né? Nem sei o número de jogos regionais que eu ganhei. Jogos abertos, fui bicampeão e recordista dos Jogos abertos. Campeão paulista, fui várias vezes, praticamente dez vezes campeão paulista e brasileiro, também ganhei muitos brasileiros, né? E ganhei sul-americano, tanto latino-americano, enfim, ganhei torneios na Europa, participei de seis campeonatos mundiais. Tudo isso na década de 80, 90, Felício. Isso, exatamente, década de 80 e 90. 70 também. 70, 80 e 90. 70, 80 e 90, né? O que mudou de lá para cá? Melhorou ou piorou a nossa natação? Olha, posso dizer... Na tua opinião, né? Na minha opinião, eu posso dizer o seguinte, melhorou, mas muito pouco. Muito, muito, muito pouco mesmo. Por exemplo, você vê que na década de 70 e na década de 80 tivemos aí o Ricardo Prado, depois na década de 90 o Gustavo Borges, então já teria que ter tido vários Ricardo Prados, vários Gustavos Borges atrás disso aí, vários de Jean Madrugas, Romulo Barantes, na década de 70 e surgiram muitos poucos, muitos poucos mesmo. Então, o que que é necessário? É necessário planejamento e investimento. Certo. Planejamento? É necessário que haja um incentivo do governo, inclusive nas empresas que pagam muito imposto de renda, que essas empresas pudessem realmente declarar no imposto de renda que elas estão incentivando o esporte. Isso seria excelente, mas há muito pouco incentivo. Por isso, eu na minha época, por exemplo, eu tive que ralar, vender, fazer rifa, vender agasalho, vender camisa para poder comprar uma passagem, para poder viajar para um campeonato mundial. Hoje em dia você acha que é muito difícil viver só do esporte, porque até nós estávamos conversando que muitos adolescentes começam, se apaixonam pela natação, gostariam de viver somente da natação, mas chega a época de vestibular, por exemplo, eles migram para outra coisa, precisam estudar em tempo integral às vezes e abandonam o esporte? Sim, porque eles migram, porque realmente a natação eles vão ver que não vão ter futuro, não vão ter praticamente um apoio total. Então, eles têm que voltar para uma profissão, uma vida profissional, vão tentar medicina, odontologia, engenharia e praticamente eles vão ver que eles vão ter um futuro mais promissor. Agora, a natação hoje em dia, viver da natação hoje em dia é muito difícil, a não ser aquele que realmente tem uma escola, uma academia que precisa nadar para poder honrar a academia, fazer o marketing dele, praticamente seria isso. Mas hoje em dia também a parte da tecnologia hoje tomou conta dos jovens, então você vê muito mais pessoas na tecnologia, muito mais jovens, adolescentes na tecnologia do que dentro da piscina. Quando nós fomos gravar esse vídeo que passou no último loco, nós encontramos crianças lá que são realmente o futuro da natação, crianças que treinam bastante, crianças que têm realmente um futuro dentro do esporte. Qual seria o seu incentivo para essas mães, para esses pais que vão lá hoje em dia, que levam essas crianças, né, que podem se tornar aí futuros campeões brasileiros, para que não pare ali, para que não pare na hora do vestibular, para que não pare na hora que a grana apertar, para que continue no esporte acima de qualquer desafio, né, que a vida presente mais lá na frente. Claro, claro. Olha, eu aconselho o seguinte. Primeiro, que o esporte individual... Como você conseguiu? O que você fez para conseguir? Sim, então, o esporte individual, ele disciplina você. Vai depender de você. Não é igual um time de futebol, pode estar dois ou três jogadores jogando mais ou menos, os outros estão jogando bem, esses que estão jogando bem vai cobrir os outros três que estão jogando mais ou menos ou que estão jogando nada. Então, praticamente, o esporte individual, o que você plantar, você vai colher. E isso te traz disciplina, entendeu? Meu técnico falava assim, olha, eu não quero aqui ninguém na piscina por obrigação ou de favor. Eu quero alguém aqui que tenha um objetivo. O foco. O foco. Então, quer dizer, o objetivo nós vamos ter fora da piscina, entendeu? Então, praticamente, eu falei, puxa vida, eu vou, tenho campeonato paulista, eu treinava muito, treinava 14 quilômetros por dia, treinava 5 da manhã e 4 da tarde, fora a parte técnica e outras partes de ginástica. Então, realmente tinha um objetivo, tinha um foco, entendeu? E isso aí você vai usar na vida pós-natação, entendeu? E assim vai ser conosco até o resto da vida. É um foco, um objetivo. Então, o esporte individual vai te trazer uma disciplina. É isso que eu aconselho para as mães, entendeu? E é que eles possam colocar o filho na natação. Primeiro que você colocando uma criança na natação, você não vai gastar dinheiro com remédio, entendeu? Você não vai gastar. Eu não vejo, eu não sei o que é febre, grita há anos e anos e anos, entendeu? Quantas vezes eu treinei com febre, treinei com gripe, garganta inflamada, por quê? Porque eu tinha um objetivo, entendeu? E isso nos ensina a superar as dores, superar as aflições, entendeu? Porque nós temos objetivo. O nosso objetivo era muito maior do que qualquer tipo de dor que a gente podia sentir. Então, eu agradeço muito os técnicos que eu tive, que muito me incentivaram e puxaram a minha orelha, entendeu? Me ajudaram muito, né? Então, praticamente, eu aconselho as mães a colocarem os filhos, porque o esporte individual, como a natação, vai discipliná-los. Vai depender só deles? Só deles, exatamente. Meu técnico falava assim, olha, 4 horas da tarde é o treinamento de natação. Vocês não me marcam nenhum compromisso às 4 horas da tarde. Então, a gente já sabia. O que é isso? É determinação. Exatamente. Entendeu? Então, 4 horas da tarde, a gente estava lá. 5 horas da manhã, 5 e 10, 5 e 15, a gente estava lá na piscina. É isso. Felício, obrigada por você ter vindo. Gostei muito de ter conhecido você. Parabéns. Eu espero que realmente as mães que têm as crianças na natação, te ouvindo assim, vão se sentir incentivadas com certeza. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigado. Agradeço vocês e todos. E você aí de casa, ó, continua comigo, porque o programa não acabou não. Hoje é terça-feira e a gente continua falando do nosso Outubro Rosa. No próximo bloco, a gente tem a nossa série, tá bom? Não sai daí. Oba! E agora eu quero falar com você que gosta de cuidar bem do seu carro. Você precisa conhecer os produtos Aromazil Car. Gente, é a linha própria da Aromazil que cuida do seu carro por dentro e por fora. Uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos para cuidar de tudo que você mais gosta com produtos de alta qualidade. Gente, Aromazil Car possui mais de 50 produtos para deixar o seu carro mais bonito, limpo, cheiroso. Quando você for lavar o seu carro, você usa esse daqui, olha, que é o lava-alto com cera da Aromazil. O seu carro fica limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Agora, se você precisa cuidar do brilho do seu carro, experimente a cera protetora Aromazil Car. Ela promove máxima proteção e alto brilho para todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final com grande durabilidade todos os dias. Já vai anotando aí os endereços dos supermercados onde você encontra toda a linha Aromazil enquanto eu te mostro todos os produtos, tá? Para finalizar os cuidados, o Limpa Pneus vai deixar o seu pneu com cara de novo. Ele protege e dá um brilho intenso e duradouro finalizando a limpeza de forma profissional, hein? E além de tudo isso, o seu carro tem que estar cheirosinho, né? Conheça agora a linha de aromatizantes automotivos. São três tipos, tá? Tem gel, líquido e sachê. Esse daqui é o gel com várias fragrâncias para você escolher a que mais combina com você. Esse daqui é o líquido para você pendurar onde você quiser e tem também o sachêzinho que você também coloca aí no seu carro com perfume super agradável. Então aproveite e conheça porque, olha, é tudo cheirosinho vai deixar o seu carro nota 10. Cuidar é fundamental, inclusive, do seu carrão. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br. E olha, gente, como você sabe, todas as terças-feiras estamos fazendo uma série para falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, não é? Então eu já estou vestidinha aqui hoje de Karina Moro. Junto com Karina Moro eu estou fazendo essa semana toda toda de rosa. Você precisa conhecer toda essa loja porque é maravilhosa, descontos incríveis de até 85% e toda essa semana de rosa. E agora a nossa vinheta linda do nosso Outubro Rosa. Eu já estou com a Andréia Fogaça. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, graças a Deus. Estou ótima. Graças a Deus. E hoje a gente está aqui para falar da importância do acompanhamento psicológico de quem descobre o câncer. Me conta um pouquinho da sua história, Andréia. Você descobriu quando? Olha, eu descobri o câncer em junho de 2016. A princípio, fortona, durona, né? Dei conta de tudo. Foi tudo muito tranquilo, tratamento. Mas depois da última rádio, eu caí. Depois de quantas rádios? A última, 33. Depois de 33. Aí eu fui à procura do auxílio psicológico que é de grande importância, que faz toda a diferença. Nós não podemos ter esse preconceito de procurar o psiquiatra, de procurar o psiquiatra, de procurar o psicólogo. Faz toda a diferença. É importante para você, para a família toda. E você quis se mostrar forte para você não abalar a sua família, no caso? Para não abalar a minha família? Justamente, para não abalar o meu pai e a minha mãe. Puxa, mas... A intenção era esse. Difícil, né? Não passar sofrimento para eles. No momento que você estava precisando de força? Eu quis ser forte para não abalar. Ai, 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 ai. Porque eu comigo pensava que eles não mereciam esse sofrimento. Que era uma coisa só minha, né? Afinal de contas, é uma doença onde você acaba se sentindo sozinha, você estando rodeada da sua família. E aí você procurou o psiquiatra? Ai, eu procurei o psiquiatra, procurei o psicólogo, estou tomando medicação, que é importante, faz diferença para você dormir, para você relaxar. E depois ainda tem, assim, eu tive alta, mas tem todo aquele processo de remissão, que é um processo que pode levar de 5 a 10 anos. E você tomar um medicamento que vai mexer com todos os seus hormônios durante 5 anos, não é fácil. Numa TPM a gente já se sente assim, né? Agora imagina você tomar um medicamento que vai te bloquear tudo de uma vez, para você não produzir nada. E os amigos nessa hora, como é que ficam, Andréia? Olha, os amigos somem, mas se eles soubessem a falta que eles fazem... Porque eu acho que tem aquela coisa assim, ah, ela fez quimioterapia, hoje ela não está boa, hoje ela não está afim de conversar. Mas vai visitar seu amigo, vai pegar a mão do seu amigo, vai fazer uma visita, vai ler para o seu amigo, vai cantar, que faz toda a diferença. E outra, gente, o câncer não é contagioso. Ah, boa! O câncer precisa, o paciente ecológico precisa de amor. E outra coisa, a pessoa que tem câncer, ela também fala de outros assuntos, viu gente? Sim! Ela não fica só falando de câncer, não. Não, a gente não fala sobre câncer, nós falamos sobre outros assuntos. A vida continua normalmente na medida do possível, não é? É, justamente, mas as pessoas associam o diagnóstico de câncer a uma certidão de óbito e não é isso. A vida continua após o câncer. E você que venceu, você que está no processo ainda, pode ter certeza que você vai dar conta. E ela está aqui para falar que você vai dar conta e ela está aqui para dizer que você não precisa ser forte o tempo todo. E ela está aqui para dizer que você pode e deve procurar um psicólogo e um psiquiatra, que isso não é sinônimo de que você está fraco e de que você se entregou. De forma alguma, é de grande importância, faz toda a diferença. Adorei te ver, toca aqui. Show! E você vai falar junto comigo agora? Os ganhadores da caneca, a frase correta é dia das crianças e quem ganhou a canequinha? Cassiane de Andrade Beraldo de Pirapózinho, beijo! E Daniela Rodrigues dos Santos de Arasatuba, beijo! Depois que vocês receberem a caneca aí na casa de vocês, não esqueça de mandar uma foto que eu quero ver direitinho como é que ficou, tá bom? Parabéns para vocês. André, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Viu? Sucesso para você e muita saúde. Obrigada. Gente, fica com Deus. Um beijo grande, tá? Meio dia, uma hora e três minutos. Aproveite a sua tarde. Fique com Deus e amanhã tem mais programa. Valeu! Vem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Tô preparada pra atacar Tô preparada pra atacar Especializada pra atacar